A Associação Goianiense de Patinagem Sociedade Sem Fins Lucrativos foi fundada em agosto de 2010 pelo professor Martin Cesar Marques Dias de Mato, com o lema Brincando e Ajudando. É uma organização que dedica a proporcionar práticas das modalidades. Dance Roller, lazer sobre rodas. Patinação Artística. Roller Derby. Freestyle Slylon. Hockey. Sendo assim, a mesma será gestora do projeto de iniciação esportiva nos esportes de patinação. O principal objetivo da organização é influenciar positivamente a comunidade no âmbito da formação do caráter, a fim de promover o entusiasmo, a elevação da qualidade de vida e da autoestima. O desenvolvimento de habilidade e coordenação motora, bem como a formação de uma consciência esportiva, melhorando a qualidade de notas escolares. Oportunizar participação nas competições e apresentações de âmbito local, estadual, nacional e internacional. A associação dispõe de equipamentos para os inícios das atividades. Sendo assim, conta-se ainda com a atenção dos dirigentes dessa cidade para planejar uma parceria com a associação, a fim de iniciar uma iniciação esportiva nas modalidades de patinação. Sendo assim, conta-se ainda com a atenção dos dirigentes dessa cidade para planejar uma parceria com a associação.